Eduardo faz percussão e bateria aqui nessa formação, que é um quarteto de sax e mais percussão. Como é que é fazer a cozinha aí pra eles? É uma experiência super interessante pra mim, porque você sabe, nós bateristas estamos acostumados a tocar em música popular com acompanhamento de um contrabaixo. Acontece normalmente. E no quarteto de sax não tem, evidentemente, um contrabaixo. O sax barítono faz um pouco dessa função, em alguns momentos ele atua com um contrabaixo, em outros momentos ele atua com um contraponto. Então você tem que realmente adaptar a sua maneira de tocar, visando encaixar nessa formação inusitada, sem contrabaixo. É quase um método novo? Não, na realidade não. A experiência de quarteto com percussão, assim, na música erudita, ela já vinha sendo utilizada. Na música popular você tem essa função de acompanhamento, mas ao mesmo tempo você tem que interagir um pouco com essa sonoridade dos saxofones, criando também algumas sonoridades diferentes na percussão, buscando esse relacionamento musical.